Agora a gente vai ouvir o diretor da TV Alerja, o Luciano Silva, que deu o pontapé inicial e tornou possível a transmissão dos desfiles da escola da Intendente Magalhães. Ninguém nunca imaginou fazer isso, colocar essas escolas, esse samba raiz, o carnaval do povo, na tela de uma TV pública com muita qualidade. Luciano. Boa noite a todos os ouvintes. Dizer aqui que foi um desafio, primeiro é agradecer a toda a equipe que está fazendo com que isso aconteça, se torne uma realidade, que são os cinegrafistas, os repórteres, os produtores, o pessoal da técnica, que são mais de 80 pessoas envolvidas nesse projeto, um projeto desse que já deu certo. É só você olhar o comentário do pessoal do YouTube que está acompanhando, estamos no canal 10 do UHF, no canal 12 da NET e o pessoal do YouTube comentando, elogiando, essa é a nossa iniciativa que deu certo. Uma aposta do nosso presidente André Siliano, que nos deu autorização para isso que se tornasse realidade, uma parceria com a Superliga com o presidente Cleito e o vice-prefeito Nútuo Caldeira. Agora, Luciano, foi um batismo de fogo, né? Na verdade, fogo-água, porque ontem as 11 escolas passaram aqui debaixo de um temporal. E como você disse, realmente, e Mônica, eu tenho certeza que também você concorda, eu tenho que parabenizar a equipe, 80 profissionais, porque é muito difícil a gente fazer esse tipo de transmissão aqui ao vivo da Intendente Magalhães. Pela primeira vez, inédito. Debaixo daquele temporal, primeira vez. Então, assim, eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte dessa equipe e surpreendeu você não só o trabalho da nossa equipe aqui, mas também a organização aqui da Superliga? É, isso mostra, falando da nossa equipe, mostra a qualidade, a competência de cada funcionário que tem aqui, do assistente ao diretor de TV, do Freita, do pessoal que está lá na emissora, lá, trabalhando lá, da Mônica Puga, de você que já esteve, passou, rodou por várias emissoras, o Fernando, que está ali, o Cabeção, rodou por várias rádios, FM o Dia, Mania, hoje aqui com a gente aqui na Rádio 105,9, que é a rádio que vai estrear agora também, aberta para todo o estado do Rio de Janeiro. E a parceria com a Superliga é só agradecer, porque assim, você pega as escolas que estão aqui, todas, a maioria já passou, você tem Caprichoso, você tem Renascer, a própria Rocinha, já passaram pela Marquês de Sapucaí, tem uma estrutura, esse, olha aqui, o lado aqui, você vê que é o Carnaval do Povo mesmo, TV do Povo, Carnaval do Povo, mas os recursos que chegam com essas escolas aqui, fazem com que elas não deslanchem. Então, o recurso é suado, você rodou em todas as escolas aí e viu a dificuldade que é de botar o Carnaval na rua. Então, eu queria te dizer, te dar parabéns por essa iniciativa, porque não é mole colocar isso não, só a gente sabe o que é fazer uma transmissão desse tamanho, botar a cara a bater, dar certo, deu certo de baixo de chuva, está dando certo sem chuva. Agradecer a todos aí, agradecer ao nosso presidente André Siliano, agradecer ao diretor-geral Wagner Vick também, toda a direção da LERD, não só, né, que é, a LERD, a gente faz e quem ganha o parlamento, são 70 deputados na casa, né, então a gente está aí, só agradecer, agradecer a toda a equipe, funcionários, deu certo, gente.